Olá pessoa incrível Olá pessoa incrível Você está bem? Você está bem? Eu espero que você esteja bem São de mastigação hoje novamente Lembra que eu te contei que eu iria trazer outro cereal pra você ver Lembra, 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 lembra Então hoje eu trouxe especialmente pra você ver Ele tá aqui, ele é da Native Você lembra que aquele era branquinho, meio amarelinho Esse daqui é bolinhas, olha Eu sou apaixonado por esse cereal E eu super recomendo pra você Quando você encontrar no mercado Você pode comprar Que você vai amar Ah, hoje eu não vou usar com iogurte Hoje eu vou usar com leite Esse leite é da Italac Zero lactose Ele é semidesnatado Eu tomo tanto o semidesnatado Quanto o integral E o desnatado E claro, eu vou comer Na minha taça Que eu ganhei de presente Eu ganhei essa taça da minha manicure Que ela me deu Olha que linda Com meu nome E azul E eu peguei uma colher também Uma colher Então vamos fazer a mistura Vamos começar com o cereal Vamos lá Eu vou colocar Coloquei Eu não sei porque Mas eu gosto mais desse Do que do outro Mas o outro também Eu sou apaixonado Até sem leite É gostoso Agora vamos colocar o leite Vamos colocar o leite Não vou colocar muito leite Ó Eu prefiro em taça assim Porque depois fica um caldinho De chocolate E depois a gente bebe Né Então vamos começar Depois eu vou te dar um pouquinho Tá bom Pessoal incrível Mua 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se você ver o leite já ficou chocolatado. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Ah, sobrou o caldinho de chocolate Saúde Eu acho que eu vou começar mais um pouquinho É muito bom Eu tô muito feliz porque faz cinco anos que eu não comia um cereal E agora eu posso comer Então, é de laver os dedos mesmo e laver a colher A ver Pronto. Agora eu vou pôr mais um pouquinho de leite. Porque eu me sei, eu gosto de leite. Então eu vou pôr mais um pouquinho de leite. É bom mexer por aqui, daí o leite, ela suga o leite e aí ela dá uma inchada e ela fica mais molinha. Porque eu tenho aparelho, né? Então eu vou pôr mais um pouquinho de leite. Então eu vou pôr mais um pouquinho de leite. Então eu vou pôr mais um pouquinho de leite. O que é isso? É muito bom. É muito bom. Último Último Agora Eu vou tomar Esse resto e nunca sobrou de leite Então Foi esse E eu vou preparar um pouquinho pra você Tá bom, pessoal? É incrível E eu já venho